Eu vi os menores que só queriam a chance Sempre lutando, batalhando e correndo atrás Em busca de um sonho que era tão distante Esse invejoso criticando, falando por trás Que essa vida não ia dar em nada Que não arrumava nem uma namorada Que não era motivo de piada Pra todas as mina tá quebrada Hoje as mina que não davam atenção Elas tentam chamar minha atenção Quando ela vê nós no robozão Manda beijo e acena com a mão E agora é F800 Deixa o som roda cromada Pra quem só teve água na geladeira Prometo mãe que nunca mais te falta nada E agora é F800 Deixa o som roda cromada Pra quem só teve água na geladeira Prometo mãe que nunca mais te falta nada Puta que te traz vitória Só pra quem é merecedor Pra quem pensou que não ia girar Hoje o mundo é um giro, 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 giro Pura que te traz vitória Só pra quem é merecedor Pra quem pensou que não ia girar Hoje o mundo é um giro, 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 giro Eu vi os menores que só queriam uma chance Sempre lutando, batalhando e correndo atrás E buscar de um sonho que era tão distante E os invejosos o criticando falando por trás Que essa vida niada em nada Que não arrumava nenhuma namorada Que não era motivo de piada Pra todas as mina tá quebrada Hoje as mina que não davam atenção Elas tentam chamar minha atenção Quando ela vê nós no robôzão Paga beijo e acenda com a mão E agora é F800 Deixa o som roda cromada Pra quem só teve água na geladeira Prometo mãe que nunca mais te falta nada E agora é F800 Deixa o som roda cromada Pra quem só teve água na geladeira Prometo mãe que nunca mais te falta nada Pura que te traz vitória Só pra quem é merecedor Pra quem pensou que não ia girar Hoje o mundo é um giro, 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 giro Pura que te traz vitória Só pra quem é merecedor Pra quem pensou que não ia girar Hoje o mundo é um giro, 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 giro E agora é um giro, 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 gi Obrigado.